Fala galera, Rafa C aqui, hoje a gente vai jogar John Schafer's At The Gates, é um jogo aí de cidades, construção, etc, parece ser maneiro, John Schafer's tem um nome no mercado, então vamos ver qual é que é, antes de mais nada é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like para ajudar, bora, o jogo não está em português né, vamos só confirmar, o que é isso, aqui é o volume, só dá para mexer no volume, é isso mesmo, só dá para mexer no volume, bora, novo jogo, tenho que escolher minha tribo, The Goats, The Runs, The Vandals, The Alemane, The Picts, The Lombards, The Franks, The Slaves, The Saxons e The Avars, eu vou com os Vandals, bora, eu não posso escolher, só tenho The Goths liberado, então eu vou com The Goths, tá, tá bom, desculpa. É, o áudio está bugando, por algum motivo. Tá, o loading está travado. Gostaria muito de saber o que está acontecendo, a minha tela está travada. Ok, jogo, muito obrigado, tá, do nada o jogo travou e foi para o jogo, tá, que porra é essa, hã, um monte de gente entrando na minha tribo, o clã Relindis, o clã Wilmot e o clã Theobald. Tá, bem-vindos ao At The Gates. É, blá, tá, vai vir as dicas, beleza. Uhum. At The Games é um jogo difícil e lento, que delícia, já estou animado. Tá, conseguir coisas leva tempo, uhum. O jogo está em Early Access. Não, estou falando aqui no começo do jogo, é bem difícil conseguir construir um reino poderoso. Eu não vou construir mesmo, então tá tranquilo. Tá, tá bom, close, obrigado. Eu tenho aqui o mapa, uns cavalinhos. É, uns cavalinhos, aqui é a minha... Eu tenho cinco pontos para poder me mover. Tá, o que é isso aqui? Tem mineral. O que eu faço? New clan has joined. Ok, os Relindis estão falando aqui comigo, tá. Os Traits. Tá, tá, tá. Muito bem, muito bem. Tá, tá todo mundo parado aqui, eu, né. Hã, os dois aqui estão felizinhos, o velho não sei o que ele está. Dá para treinar. Calma aí, calma aí, eu estou entendendo, estou tentando entender. Isso daqui são tudo que eles sabem fazer. E aparentemente eu fiz ele fazer algo, que é o Reaper, mas não tem. Não, vai colher florzinha lá, não dá. Já selecionei o outro, tá bom, vai. É, esse maluco aqui vai caçar, bora lá. Vai conseguir? Não dá. Não consegue, né. Dá para treinar alguma coisa? Vai treinar, craftar. Não dá, não dá para fazer nada. Tá. E aqui nós temos o Wilmot. Dá para ela... Não dá, não dá para ela fazer nada. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ok. É... Eu não sei, velho. O tempo está passando, eu não sei se o tempo está passando. Dá para colocar um título, sei lá, eu... Estudar é uma profissão. Tá. Crafting. 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 Não dá. Ah, não sei. Finalizar turno. Tá. Joga em turnos, velho. Que loucura. E ele fica no loading até finalizar o turno. Tá. Estou ganhando fama. Ok, ok. O clã Sorrel entrou aí. E... Eu consigo mudar para a disciplina do clã para crafting. Tá. Temos um clã novo aqui, ó. Sorrel. Ok. Vamos lá. Vamos mudar a disciplina. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá. Aquele ali já está no baratinho. Esse daqui não tem nenhum. Eu não consigo, né? Por que eu não consigo? Eu tenho que alterar a disciplina desse velho, é isso? Não, mano. Eu não consigo mudar nenhuma... Tá. Treinar a disciplina não dá. Não consigo fazer nada. Tá? Tá bom. Se dá na profissão. É... Agricultura. E finalizar o turno. Eu juro que eu queria entender direito o que eu estou fazendo. Mas eu só estou fazendo. Tá. O jogo trava todo na hora que está no loading. É bizarro. Tá. O clã Einar chegou aí. Consigo colocar o clã como agricultura. Tá. Tá aí. Olha que cara bonito o Einar. Tá. Mudar a disciplina. Eu não consegui mudar a porcaria da disciplina ainda. Eu queria muito. E profissão? Não dá, mano. Produzir tesouro. Não sei lá o que eu fiz. Vamos estudar uma profissão. Só ir pegar recurso. Já conseguiu já. O que mais tem aqui? Dá pra dar um upgrade. Que é pra criar gado. Beleza. Vamos lá. Tem um clã treinando, velho. Eu acho isso muito estranho. Esse daqui vai buscar madeira. Esse não vai fazer porra nenhuma. Então eu não consigo. Esse já está buscando madeira, né? Não consigo mudar ele pra nada. Esse daqui eu consigo mudar? Não também. Tá. Tá bom. Finalizei. A impressão que eu tenho é que o pessoal não está fazendo nada, mano. Esse barulhinho de água. Tá. Vamos lá. Disciplina de novo. Einar. Eu não consigo pôr Einar pra fazer nada. Dá pra eu treinar ele no livestock aqui. Não dá. Tá bom. Tá bom. Não dá. Eu tenho que treinar ele em alguma coisa. Tá. Vai lá buscar algumas paradas. Não dá. Não dá pra fazer nada. Não dá pra escolher nada aqui. Que merda, velho. Não dá. Não dá pra treinar ninguém em porra nenhuma. Que merda, hein? Estudar é uma profissão. Colocar alguém pra pescar, né? Cara, é bizarro. O jogo, ele trava todo quando eu aperto pra finalizar o turno. Tá. Tá crescendo a minha fama. O Clã Hood entrou aí. Ok. Tá, não tem nada pra fazer. É só finalizar o turno, é isso? Tá. Ah, eu tenho duas coisas pra fazer. Pra colocar como meta. E daí... Ali mostra o outro quanto turnos leva pra concluir. Tá, chegou uma caravana. Tá, o que que eu faço com essa caravana aqui? E aí, o que que eu faço com essa caravana? Tá, entra todo mundo aí. Vamos visitar a caravana. Tá, dá pra comprar itens. É... Cadê meu dinheiro? Eu tenho 100 dinheiros. Tá, eu vou comprar... O que que é isso? O que que é Barley? Eu não sei o que é Barley. Mas ele converte em comida. Tá, comprei um por três. Dois, três. Comprei três desses, sei lá por quê. Vou comprar ferramentas. Comprar duas. E vou comprar... Armas. Duas armas. Tá, ok. Tá, por enquanto é isso aí. Tá, a gente pode fazer algo. Tá, esse daqui vai treinar... Não dá pro Livestock ainda. Uhum, uhum, uhum. O Rudy acabou de chegar. Por isso que era pra caçar, vai. Tá, ok. Tá, agora podemos treinar alguém pra pescar. Tá, calma aí. Eu não quero estudar outra profissão, mas eu tenho que estudar. Eu não quero estudar, sou obrigado. Tá bom. Tem bastante coisa aqui embaixo ainda também. Tá, vamos colocar os caras pra... Dar uma pesquisada aqui pelos arredores. Tá, chegou um maluco ali. Clã Teobald e Clã Sorrel aqui é Felden. Não sei o que é Felden. Clã Teobald tá feliz. Tá, aí chegou o Clã Traites aqui. Tá. Entra aí, vamos conversar. Hum. O que esse cara quer, velho? Mano, o jogo ele é bem complexo, né? Deu pra ver. É bem confuso. Talvez não seja pra mim. Talvez seja pra você, mas não é pra mim, não. Se desse em português, talvez fosse melhor, né? A gente tem aqui, ó, vários lugares e tal. Bom, galera. É esse daí. Esse daí foi o John Schaeffer's At The Gaze. Aí pra vocês verem do que se trata. Nem eu mesmo me entendi direito, mas é isso aí. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente se vê em uma próxima. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Dá um like pra ajudar. E valeu! Não esquece de se inscrever no canal 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 se inscre